Olá a todos vocês! Bom gente, eu venho aqui fazer um vídeo que chegou um material bem interessante em minhas mãos mas bem interessante mesmo, que dá até vergonha de fazer esse vídeo Rapaz, chegou esse materialzinho aqui em mão, deixa eu ver aqui a minha tela Esse materialzinho aqui, algumas pessoas devem até conhecer, olha só isso aqui A capa até que é bonita, viu senhores? A capa aqui é bonitona, tá? O cheiro de coisinha mas o conteúdo de dentro, meu pai do céu Senhores, eu vou levar tempo aqui porque tem muita coisa aqui pra ser analisada e refutada que eu tô vendo um monte de aberração e a pessoa disse que a bibliografia desse conteúdo Papiro, o sirinco, né? A pessoa coloca com dois S Bom, eu não vou nem fazer correção do português aqui E o famoso dicionário das mitologias Esse aqui, senhores, que já vi que não corresponde também Aí a Bíblia grega, The Greek New Testament A terceira edição, deve ser, eu acho que deve ser de Kurt Alland Não tem nenhum nome aqui, só tá isso, mas nem diz quem é Se é Kurt, ou se é Nestlé, ou se é Tregelles e assim sucessivamente Gramática grega de Freire, meu pai do céu Bom, a pexita, então, aí se fala, Dr. James String Olha, essa pexita, com todo respeito, a pessoa do Dr. James Não é uma pexita conceituada no mundo acadêmico, tá? Vou dar só um exemplo pros senhores aqui Depois eu vou a esse texto Eu tenho aqui algumas edições das pexitas mais confiadas hoje no meu acadêmico As edições mais relevantes da pexita são relacionadas cronologicamente Poliglota de Paris, de 1629, Poliglota de Londres O Pentateuco Sirico, edição de Samuel Lee, tá? De 1823 Pexita de Urmia, edição de Perkin Foi reimpresso em 1854 A tradução sirica, Pexito do Antigo Testamento Em cima do Cotes Ambrosiano Em Milano, em 1876 Pexita de Moço, edição com Joseph David, tá? De 1887 Pexita da Escola de Bar e Ribraus 1225, segunda edição de Martin e William Graham Olha só Essa pexita aqui de William Graham Dessa datação aqui de 1225 Essa é a pexita que nós temos no programa chamado Bible Work Que é o programa que eu tanto utilizo com o senhor, tá? Só para vocês verificarem aqui, ó Pexita, olha aqui o nome aqui, ó William, tá? A edição E essa edição com aparatos e tudo de 1901 Mas o trabalho dela é de 1200 Conforme nós vimos aqui, vamos lá 1225 a 1308 Tá? Segunda edição aqui, tudo bonitinho Tem a pexita de Jacó de Edessa de 633 De acordo com a edição de Moshe Gotschen Ou Gotschen, tá? Tá aqui E o Antigo Testamento Circo de acordo com a pexita de Pieter Então, senhores Esta obra aqui Vou voltar aqui Esta obra aqui Quem tem, tome cuidado Porque o senhor comprou gato por lebre Porque essa pexita não é uma pexita conceituada No mundo acadêmico Então, eu estava vendo aqui a bibliografia E a coisa mais horrenda Mais horrenda Que eu vi aqui É que eu vou compartilhar com vocês Do que eu escaneei Dessa obra aqui Daqui a obra, tá? Para todo mundo ver É que, olha só o que diz Gênesis 2.4 Estas são as origens Aí vem Eler Tor Le Dorte Tol Dorte Gênesis 2.4 Vamos lá para Gênesis 2.4 Vou até pegar aqui Gênesis 2.4 Gênesis 2.4 Versículo 4 Nós temos Eler Tol 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 Dorte Né? É Tol Eu tenho aqui um Tav Eu tenho aqui um Vav Só que aqui é uma vogal Eu tenho um Rolim Vav Eu tenho um Lâmite Eu tenho um Shivah Depois eu tenho um Dalit Depois eu tenho outro Rolim Vav E tenho um Tav Outro Tav Então eu poderia ter Tol Dorte Se algumas pessoas colocam aqui Shivah é audível Porque a vogal que antecede é uma vogal longa por natureza Então eu teria Toledote Ok? Se a vogal antecedente fosse uma vogal breve Isso em hebraico Então eu teria Toledote Então esse L Esse Shivah seria um Shivah Mudo Um Shivah Mobi Mas como a vogal antecedente é uma vogal longa por natureza Na classificação de qualquer gramática de Gênesis Ou qualquer outra Thomas Lamb De Paul De Omuraoka Qualquer gramática de hebraico vai explicar essas regrinhas gramaticais Tá? Então eu posso pronunciar A Eler Toledote 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 Ok? Vamos ver como a transiteração ficou aqui Para a pessoa pronunciar A pronúncia ficou da seguinte forma aqui Olha só Tor com R Toledote Meu Isso aqui Um camarada A vender um negócio desse Transliterando Totalmente errado Aí vem a pergunta Da onde tirou essa transiteração? Da onde? Ok Olha a outra coisa que eu não acreditei Senhores Aí vem assim Dos céus e da terra Quando foram criados Nodin Que o Erua Peraí Desde quando Eu quero saber Da onde a pessoa extraiu isso Qual gramática Qual dicionário Que o tetagrama A sua transiteração Para trazer uma pronúncia Erua 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 E o outro re Está onde? Yudi O re O vave Cadê o outro re? Aí a pessoa transiterou Dois reis Não sei como isso aqui Erua Não entendi Senhores Eu não conheço Um hebraísta Eu não conheço Não vou nem perguntar Se o Pérez faria francisco Se não é a bíblia Interlineada Ele vai colocar isso aqui No lixo Que na verdade Me desculpe Se eles compraram Um material Quem adquiriu Esse produto aqui Me enviaram Me enviaram De graça Não vou dizer o nome Eu agradeço Chegou o material Já estou fazendo o vídeo aqui Eu dei só algumas folheadas Gente Mas o que tem De aberrações aqui A pessoa Mas segundo os códices Não Não tem códice nenhum aqui Esse material Não vem de códice algum A pergunta é O antigo testamento Vem de qual códice? Leningrado? De Alepo? Or 445? De qual que veio? A pexita Que está aqui Segundo Segundo Informa aqui É da pessoa Que eu informei Deixa eu pegar o nome aqui De novo Dr. Jamie Trim É o seguinte Eu vou pegar Esse material Dr. Jamie Trim Vou buscar Tem aí na internet Que eu sei Pexita.org E vamos ver Se a transliteração Confere Só que eu vou Comparar Essa pexita Na escrita Com essa aqui Do Bible Work Que está aqui Senhores Deixa eu voltar lá Para o Novo Testamento Com essa pexita Aqui Essa aqui É a mais conceituada Essa aqui É uma pexita Conceituada Que é a pexita De William Do Reverendo E vamos comparar Com esse material Isso aqui é a pexita Isso aqui é a pexita de 1200 Alguma coisa Bom, então Só para informar Chegou o material Irmãos E se preparem Que vai vir Bomba aí Pela frente Quem adquiriu Esse produto aqui Infelizmente Quem fez Não conhece De hebraico Não conhece Muito menos Aramaico Eu posso dizer Que eu conheço Um pouquinho Do Aramaico Porque eu estudei Aramaico Bíblico E Targúmico Na USP Então eu tenho Uma certa capacidade Para analisar Esse conteúdo aqui Eu só folhei aqui Uma parte introdutória Misturando tudo Tem livros aqui Que não foram considerados No cano Mas tudo bem Isso aqui eu relevo Livros que estão aqui Que não fazem parte do cano Isso aqui eu relevo Agora a tradução De algumas coisas Que eu vi Transiterações Transiterações absurdas Que nenhum hebraísta Nenhum hebraísta Vai concordar com isso Nenhum mundo acadêmico Ou seja A pessoa foi Bom Tem outras informações Não sei se procede Informação Parece que isso aqui É um plágio De uma outra obra Então eu não vou afirmar Porque eu não fui Averiguar se procede Informação Mas eu vou julgar O que eu tenho Aqui em mãos Então Por que eu estou fazendo Esse vídeo Para vocês tomarem cuidado No que vocês vêm Adquirindo É tanta propaganda Que se faz E aí como uma pessoa Não tem o conhecimento Acaba achando Que isso aqui É É a Taná É a Brite Radachá Fiel Aos manuscritos Me desculpe Não tem nada De fidelidade A manuscrito Algum E as primeiras provas Já escrevi para vocês Só para vocês verem A transinteração Que já foi feita Em cima do tetagrama Pegaram o tetagrama E colocaram Que a pronúncia Do tetagrama Está aqui escaneado Para vocês A pronúncia Do tetagrama É Errua Meu Deus do céu Gente Onde nós vamos parar Isso é porque Eu peguei só essa página A hora que eu bati o olho Que eu vi isso aqui Essa Torledorte Pode parar Está certo gente Então não se esqueça Compartilhem os meus vídeos Esse aqui No Facebook No Youtube Compartilha os vídeos Quer meu material Entra no meu site www.professorfabosabelo.com.br E não se esqueça De se inscrever No meu canal Para você receber Os vídeos Quando eu lanço Porque eu sempre compartilho Se você não estiver inscrito No meu canal Fica difícil Então se inscreva No meu canal Para você saber Os vídeos que eu estou compartilhando Porque daqui para frente Vai ser só bomba Eu vou só lançar bomba E vou desmistificar O que estão mistificando aí Muitos gostam Outros não gostam Mas a minha função Como profissional É fazer isso E eu já estou mostrando Aqui a aberração Do material que as pessoas Estão adquirindo Está certo? Sucesso até vocês Até a próxima e tchau, tchau